Galera, começando mais um vídeo, tem uma moto aí vindo, mas não é um carro, o carro todo ferrado galera Tá de madrugada, correndo risco de ser assaltado, mas nunca se sabe né, mas enfim, tem que tomar cuidado galera, porque satanás dois é um lugar desertaço É o que disse, foi um satanás dois Você é louco? Meu Deus Sinistro Eu não que imaginei mano Galera, eu voltei aqui com vocês O barulho que foi esse mano Mano Mano, a gente tá no meio do nada A gente tá no meio do nada aí Mano, você tá zoando Mano, que merda é essa? Você tá zoando Mano, mentira Mentira aí, mentira Mano Galera, olha o que a gente encontrou no meio da rua Mano, mentira Mano, ela tá perseguindo a gente Não é possível Mano, olha essa mata que tem aqui do lado Mano, caraca Caraca, tem um buraco aqui Tem ali na frente, cuidado Mano, mentira Eu não tô com o talp Caraca, galera A gente encontrou a máscara da mãe da Amanda Galera Ai, caraca Quase caí, velho Mano Não tô acreditando, velho Como assim, mano? Mano, ela tá perseguindo a gente, então Não Galera, olha o que a gente achou Mano, cê é louco Olha isso Cê tá maluco Mano, ela tá perseguindo a gente Velho Acho que é aquilo que a gente tava achando que tava atrás da gente lá, que a gente viu, mano Não era mentira, não Mano Na moral Que merda é essa? Como veio aparecer aqui, velho Não tem nada aí, mochila, bagulhada, bota Não, não tem O bolso é pequeno Não tava Ai, viu, trinquei, velho Mano, até eu trinquei Vem na parte mais escura do caminho Pois é E a gente já tava isso, tem uns barulhinhos estranhos Aí aparece isso, mano Caraca, é lugarzinho, olha isso Um desertão, só tem mato Só tem mato Sim, e é mó caminhada pra vir a pé, mano Olha isso, só um mato Mó caminhada Sim A gente já tá aqui uma hora que acertado Por aí, mano E outra, ó Eu não sei se vai dar pra ver na sua filmagem Mas o sol já tá meio clarinho já E tem trecho que é escuro, galera Tipo, não tem poste de iluminação Acho que por isso começou a passar muito carro É, então, mano Galera Vocês tem noção Eu não dormi Eu não dormi Só, olha isso Aqui a rua não tá não pra ver nada Vocês sabem, eu só vejo a rua lá Sim, lá do outro lado Eu tô andando aqui com flash, mano Dá pra ver aqui, ó É, então Porque se não tivesse com flash Já era Ó, tem um rio aqui, ó A gente tá arriscando aqui Puta, olha o que isso Passar um louco Gente, galera Tente pra cá lá Olha atrás Ninguém Meu bar Essa é uma das coisas mais ambientadas aqui Ninguém, por quê? Olha, se a gente faz filmar Não dá nem pra ver o chão, velho Não abriu Enfim, galera Perigoso pra caramba Mas, enfim Apareceu essa merda Muito estranho Do nada A gente indo embora Do nada a gente estava vendo Que estava aparecendo uma coisa, né? É A gente já estava cismado Já com isso daí, galera A gente estava achando muito estranho Parecia que tinha alguém Perseguindo a gente E a gente não via nada Isso aí E aí, do nada A gente encontrou essa máscara Fez um barulho muito estranho Caraca, eu tô atrás Meu nome dele Aí, cara Ui Suf Sei lá, mano Acho que é o posto Eu, hein, mano E aí a gente encontrou A máscara bendita Pareceu, cara Ela tá já vindo Vou parar de chumar aqui Que eu tô com medo Galera, vou terminar o vídeo aqui Caraca, olha isso Passando buraco Vou terminar o vídeo por aqui Né? Espero que vocês gostaram Mano, já estamos chegando na cidade Finalmente Finalmente chegando Estamos chegando na cidade já Já tem até luz aqui Mano Ó, galera O solzinho ali Tá querendo nascer logo menos Enfim, galera Tamo junto, mano Deixa muito like Pareceu aquela merda Não é do caminho Sim, mano Já tá fazendo aqui pra trás De novo Tô dando um jeito aqui Deixa o likezão aí No canal Só lembrando que hoje Eu não sei mais quatro Que me dá nem desse Que eu ligar Bom, galera Basicamente é isso É nóis Muito obrigado por esse vídeo Valeu Eu, mano Achei ela mó da hora, cara É mó fofinha, pá Mó bonitinha Uma blusa azul, galera Topzê É nóis